E aí pessoal do YouTube, aqui ainda falando do Eduardo. Esse vídeo mostrará pra vocês um projetinho aqui, controlando esse suportezinho Point Tilt, conservo parduíno, utilizando o módulo RFNRF24L1, que é esse camaradinho aqui, trabalha via rádio frequência, tem um alcance aí, segundo os sites, os datasheets de até um quilômetro em campo aberto. Tá, aqui eu tô com duas configuraçõezinhas, esse aqui sendo alimentado por um powerbank, temos aqui o Arduino, o módulozinho, e o suportezinho Point Tilt com os servos montados, tá? Aqui tá isolado. Aqui tá o módulo que tá enviando sinais pra lá, módulozinho joystick com o Arduino, o nosso RF, e lá uma bateriazinha pra alimentar elas separadas. A parte do código tá aqui na tela, eu vou deixar na descrição ali o link do vídeo do canal Brincando com Ideias, que lá ele explica o passo a passo desse código, o que você tem que entender, principalmente essa parte aqui do Open Racken Pipe, Open Racken Pipe, tá certo? Então lá vocês vão entender passo a passo como é que funciona, só fiz algumas alterações pra funcionar aqui no meu projeto. Então aqui ele vai fazer a leitura dos valores de potenciômetro desse joystick aqui, e vai enviar pro outro Arduino pra fazer a movimentação. Então aqui eu tenho movimento pra cima, pra baixo, direita e esquerda. Então ele faz a leitura aqui nas portas analógicas, envia pra lá as saídas digitais dele. Esse protoboard tá aqui só pra alimentação, tanto aqui quanto aqui. Aqui uma alimentação um pouco mais simples, apenas um sinal de 5 volts pro joystick, e envia o sinal lá nas portas analógicas. Tá certo? Aqui no canal já tem um vídeo de um carrinho de controle remoto controlado via Bluetooth, e eu vou tá fazendo nele também, pra ele funcionar com esse mesmo joystick, ele funcionar com o RF. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, e até o próximo.